O bicho pegou lá em cima do lugar, o testigo começou a entrar, tomaram o olho já, só o que vocês fizeram. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Vai no tiro, é coisa ligada, tique-tique, tique-tique, para todo lá. Vem, irmão, é só desse jeito conseguir com minha moral. Eu sei que sou caçado e visto sempre como um animal. Vem, irmão, é só do tric-tac, pum, 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 mas eu vou levantar. Ei, Joe, assim você não curte o brilho intenso da manhã. Acorda, menina, toque com o cheiro. Ei, Joe, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Fumaça de fumaça, pum, 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 pum. Vem, irmão, aqui estou por causa dele e eu vou te dizer. Talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Arma, peito pesado, o corpo é fechado, eu quero mais ver, vai, vai, vai. É difícil de te dizer. Ei, Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira. Tá na mira, tá na mira, tá na mira. Ei, 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 ei. Ei, Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira. Também morre quem atira. Também morre quem atira. Mil de cinco por cento dos caras do local São dedicados a alguma atividade marginal E impressionam quando aparecem no jornal Tapando agora com trapos com uma usina na mão Parecendo um arabista na missa na missa no carro Sinto muito culpa de manter por isso e pensar Que esses caras é que são os donos da biografia Já que a grande maioria darem um livro por dia Sobre a felicidade sacrifício Sobre a felicidade sacrifício A felicidade sacrifício Também morre quem atira 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 Eu vou ficar assim a missão Eu vou ficar assim a missão Eu vou ficar assim a missão